Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. Você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe o seu like, me siga no Instagram, no TikTok, os links, junto com o link do site Natura Cupom de Desconto, vocês encontram na descrição do vídeo e também vocês têm a opção de pesquisar por Perfumando, Perfumando no Instagram e no TikTok. No vídeo de hoje, vou mostrar tudo o que usei durante a semana. Começando por importado, usei o La Vie est Belle da Lancome, é um dos meus preferidos da minha coleção de importados, é um perfume forte, marcante, bombástico, chama atenção, ao mesmo tempo que é um perfume agradável, também é um perfume polêmico, pois muitas pessoas não conseguem usá-lo por conta de ser muito forte, doce, marcante, é algo assim incrível, gente. Eu, particularmente, vocês sabem, né, que eu gosto de perfumes fortes, então esse aqui não precisa de muitas borrifadas, bocas borrifadas já é o suficiente pra exalar e projetar, é um perfume incrível, pra mim é incrível, mas tem algumas pessoas que não gostam dele. Usei o Cloé, é um perfume, na minha pele é uma fragrância moderada, é um perfume chique, elegante, sofisticado, tem rosas, tem lixia, é um perfume com toque cremoso, um leve toque aduscado, porém sinto algo assabonetado nessa fragrância, é um perfume chique, elegante, sofisticado. Usei também o Beiser Vollet de Cartier, que é um também dos meus preferidos da minha coleção de importados, pra quem não conhece, ele tem um cheiro muito parecido com a linha Capilar Patauá da Natura, é um perfume maravilhoso, super dia-a-dia, na verdade ele é um perfume pra todas as ocasiões, mas principalmente pra ocasiões especiais, e então, gente, ele é perfeito. Gente, que perfume maravilhoso é esse? Eu gosto demais, e olhem só, ele abre assim, ó, tem resenha aqui no canal. Gente, eu sei que tem muitas marcas que já fizeram inspirados nesse perfume, eu ainda não consegui testar, tá bom? Então, eu quero sim testar, mas ainda não deu pra testar, pra ver se realmente parece ou não, tá? Mas é um perfume maravilhoso. Ele não é aquele perfume baratinho, a gente sabe, mas vale cada centavo. É incrível esse perfume. Junto com ele, eu usei o hidratante em gel aloe vera de O Boticário, que esse hidratante ficou incrível, a combinação desses dois ficou perfeita. É um hidratante que cumpre o papel de hidratação, tem secagem rápida, tem fácil aplicação, não é grudento, na minha pele não é grudento, porque eu procuro usá-lo em pouca quantidade, tá? E é um cheirinho suave, que transmite calma, conforto, paz, tranquilidade, e deu super certo com o Baiser Volet. O próximo que usei é um perfume que eu já estava com saudades de usar, que é o Sugar Baby, da linha E de Comer, da Thier Perfumes. Gente, esse perfume, na minha opinião, ele tem um cheiro delicioso de bala, ele lembra muito o cheirinho de Sete Bela, ao passar do tempo também ele lembra o Egeo do Boticário, porém, esse aqui, encontramos... Esse perfume, gente, ele é forte, ele é marcante, ele traz a sensação de água na boca, é incrível esse perfume, eu gosto bastante dos perfumes da Thier, na minha opinião, são perfumes com excelente qualidade, nunca fizeram mal pra minha pele, sempre uso, nunca tive problema nenhum, é que com tantos perfumes, né, pra testar e lançamentos que chegam, acabo deixando de usar, mas não é, assim, porque não gosto, é porque, né, vocês sabem, né, quando há vários perfumes na coleção, então é complicado a gente ficar repetindo, né, então... Mas esse aqui, gente, ele é incrível esse perfume, tá? Poucas borrifadas já é o suficiente pra exalar e projetar, e é um perfume que vai agradar as formiguinhas de plantão, tá? E aí, gente, junto com ele, eu fiz a combinação do hidratante Egeo ou Mídio Boticário, que é um hidratante maravilhoso também, ele cumpre o papel de hidratação, ele tem secagem rápida, tem fácil aplicação, é um cheirinho delicado, a suave, lembra cheirinho de balinha, de boneca moranguinho, porém, ele não substitui perfume, então deu super certo a combinação aqui desses dois, tá? O próximo que usei é o E de Eudora, que é um perfume maravilhoso, na minha opinião, ele se parece muito com o Coco Mademoiselle da Chanel, é um perfume forte, marcante, um floral com toque cremoso, que sobressai a um toque fresco, é um perfume pra se usar em todas as ocasiões, em todas as estações, da ocasião mais simples à mais sofisticada, é incrível esse perfume, gosto bastante dele, e junto, eu usei o hidratante da mesma fragrância, que é um hidratante que cumpre o papel de hidratação, tem secagem rápida, tem fácil aplicação, é um hidratante incrível, gosto muito dele, pra usar tanto com o E de Eudora, como também pra fazer combinações com outros perfumes, que vai na linha do Coco Mademoiselle da Chanel. Usei também o Lili Lumiere, de Boticário, que é um perfume que entrou pra minha coleção recentemente, até o momento, antes do lançamento dele, o Lili tradicional era o meu preferido da linha, e agora, esse daqui também é, então, os dois são os meus queridinhos da família Lili. Gente, que perfume maravilhoso! É um perfume que, na minha opinião, se parece muito com o Linter D, da Givenchy, é um perfume pra usar em todas as estações, em várias ocasiões, e junto com ele, eu usei o hidratante, o hidratante já veio na nova embalagem, é um hidratante maravilhoso também, que cumpre o papel de hidratação, tem uma perfumação maravilhosa, é incrível esses dois aqui. Usei também o Desobediente, da quem disse Berenice, que é um perfume maravilhoso, na minha opinião, ele lembra o Tressor Lanouie, porém, numa versão mais achicletada. Gente, que perfume perfeito! Ele traz a sensação de água na boca, ele é docinho, dá pra se usar em todas as estações, é algo perfeito esse perfume. Junto com ele, eu usei o hidratante do Luna Absoluta, da Natura, e essa combinação ficou incrível. É um hidratante também, que cumpre o papel de hidratação, tem uma perfumação maravilhosa na pele. E aí, gente, aproveitando também o hidratante, claro que eu não poderia deixar de usar o Luna Absoluta, que é um perfume que já faz tempo que eu não uso, também se parece com o Tressor Lanouie da Lancome, mas aqui, gente, é uma versão mais usável. O Luna Absoluta dá pra se usar no calor, porque ele não incomoda, é um perfume maravilhoso também, vai na linha aqui do Tressor Lanouie, se parece muito, tem o toque adocicado, tem as rosas, porém aqui, gente, no Luna Absoluta, eu não sinto o café que muitas pessoas sentem no próprio Tressor Lanouie. Então, Luna Absoluta é perfeito, tá? Fica a dica pra vocês. Gente, essa semana eu usei muitas fragrâncias doces, vocês podem ver que tem vários aí, parecidos, até mesmo, que vão na mesma linha de um perfume importado, né? É que essa semana me deu vontade de usar, eu estava com saudade, então eu aproveitei, tá? E usei aí vários parecidos. Natura, eu usei o óleo Seve Lírios e Amêndoas, que gente, tá acabando, tá acabando. O que que eu vou fazer, porque eu não fiz backup desse óleo, e já não tem mais, a Natura descontinuou. Na minha opinião, é o melhor da linha Seve, porque é um produto que traz uma fragrância aveludada, não parece que você está aplicando um óleo corporal na pele. Gente, esse óleo, eu falo perfume porque ele é um óleo, mas ao mesmo tempo ele cumpre o papel de hidratação e perfumação. Não parece que você está usando um óleo corporal, por conta da textura ser algo suave, delicada. Gente, que perfeição de óleo. Estou na expectativa para que ele volte, porque não só ele, como os demais produtos da linha. É maravilhoso esse óleo, gente. Que cheiro. Uma fragrância aveludada, um toque cremoso, é incrível. Eu gosto muito. Usei também o Ilia Secreto, que é um perfume que na minha percepção olfativa lembra cheiro de uva. É um cheiro de uva doce. É um perfume marcante que rende elogios. Gosto de usar em todas as estações. E o meu também já está acabando, tá? O meu já está faltando pouco para acabar. E se, quando acabar, com certeza comprarei outro, tá? É incrível esse perfume. Junto com ele, eu usei o hidratante da mesma fragrância, porém esse daqui é bem pequeno, tá? Em formato de bisnaga. A Natura deveria sim trazer esse hidratante em um frasco maior, porque é merecido. É um hidratante que cumpre o papel de hidratação, de perfumação. É maravilhoso esse hidratante. com o mesmo cheirinho de uva que eu sinto no próprio Ilia Secreto. Usei também o Luna Tradicional. Essa semana eu estava com saudade da família Luna e resolvi usar dois aí, né? Conforme vocês visualizaram, vocês estão vendo. Luna Tradicional traz uma fragrância limpa, um toque limpo, fresco, delicioso esse perfume, principalmente para usar em dias de calor. não tem aquela fixação na minha pele, mas vale a pena reaplicar, porque é um cheiro maravilhoso. Junto com ele, eu usei o hidratante da mesma fragrância. É um hidratante que cumpre o papel de hidratação, tem secagem rápida, fácil aplicação, é incrível a hidratação desses hidratantes. É uma textura suave também, é perfeito. Então, a dupla fica simplesmente incrível. Então, gente, são esses os meus usados da semana, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham um final de semana maravilhoso, que vocês tenham uma semana perfeita e abençoada. Fiquem todos com Deus e até o próximo.